Minuto da Justiça TJSC Ciclista sem cuidado que colidiu com o ônibus tem negado os danos morais e materiais. Detalhes com o repórter Gustavo Falou. A terceira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido de indenização por danos morais e materiais de ciclista envolvida em acidente de trânsito com ônibus em Brusque. O autor alega que o veículo seguia atrás de si e efetuou outra passagem para receber usuários, quando bateu em sua bicicleta. Para o desembargador Marcos Túlio Sartorato, relator da matéria, a jurisprudência determina que quem está atrás no trânsito tem o dever de cautela e precisa manter distanciamento mínimo para eventuais manobras de segurança. Assim, a Câmara negou o pedido de indenização. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Gustavo Falou.